Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro O Mestre das Chamas, do Joe Hill. Esse livro aqui, ele é um livro bastante complicado porque, primeiro, ele é enorme, ele é tipo um tijolo. E aqui no final, lá na última página, diz o tempo que esse homem demorou para escrever esse livro. Que foi do dia 30 de dezembro de 2010 até 9 de outubro de 2014. Ele demorou aí quase 4 anos para escrever isso tudo aqui. Então, você já vai esperando, que é uma história muito complexa. Não é complexa no nível de você demorar muito para entender, porque tem vários pontos que vão ser ligando. E, meu Deus, uns enigmas. Não, não é esse tipo de complexo. É no sentido de que as coisas, elas são muito bem aprofundadas. Ele conseguiu, meio que, fazer a história ficar em várias camadas. E que cada personagem tenha a sua própria história desde quando ele nasceu, até o quanto que ele vai morrer. E esse é um ponto positivo e também um ponto negativo. Porque a história, ela demora muito para acontecer. Mas, calma. Primeiro, vamos entender qual é a história. Depois, a gente critica o livro. A história principal disso aqui é que aconteceu uma epidemia de uma doença muito louca. Que eu não consigo nem pronunciar o nome dela. Mas, é comumente chamada de escama de dragão. Eu imaginei essa escama de dragão como se fossem grandes machucados. Tipo, sabe? Quando faz casquinha no machucado. Eu imaginei tipo isso, só que brilha. E meio que isso de brilhar é porque isso é afetado conforme os seus sentimentos e conforme as suas emoções. Então, se você estiver com muita raiva, você pode explodir e pegar fogo. Se você estiver muito feliz e você estiver cantando ou você estiver tendo alguma coisa com outras pessoas, você brilha de tanta felicidade. O personagem que aparece logo no primeiro livro, que ele é chamado de bombeiro. E ele consegue dominar o fogo, no caso, ele consegue brotar fogo no corpo dele e não morrer. Mas, na verdade, isso tudo é só o contexto. Porque a história em si é sobre a Harper. Que logo no livro 1, ela descobre que está grávida. E aí, ela e o marido dela, eles tinham decidido, na verdade, se algum deles dois pegassem as camas de dragão, eles iriam se matar. Só que ela fala, cara, eu estou grávida, eu não vou fazer isso. E aí ela vai lá e não se mata. E o cara fica louco e fica perseguindo ela. É um relacionamento super abusivo. Você fica com ódio do cara do começo ao fim. Como eu falei, ele é dividido em vários livros. Porque o livro é tão grande que tem que ser dividido em livros. Na verdade, é como se fossem divisões de unidade. Unidade 1, unidade 2, ou sei lá, parte 1, parte 2, enfim. Cada uma dessas partes, elas têm uma história central, digamos assim. A primeira é justamente pra você conhecer a Harper e também conhecer esse universo que está criando. Existe um grupo que é como se fosse um culto religioso. Que eles começaram a pegar outras pessoas que também estão doentes. Pessoas que têm as camas de dragão, elas são caçadas tanto pelos saudáveis, que são loucos e idiotas. Tanto também quanto o governo. Então, elas estão sendo caçadas por todo mundo. E aí, esse grupinho indie, que também está doente, eles pegam essas pessoas que têm as camas de dragão. E tá juntando todo mundo ali nessa sociedade que é basicamente um culto religioso. Eles têm umas regras muito loucas de só poder sair de noite, você não pode fazer muito isso, fazer aquilo. Todo mundo tem um trabalho. Esse livro é muito legal pra você discutir coisa de fanatismo. Porque todo fanatismo é uma coisa ruim. E aqui você descobre o como que até no Apocalipse essa coisa pode ser ruim. E como eu falei no começo do vídeo, acaba que o livro, como ele é muito grande e muito bem detalhado, acaba ficando chato. Eu demorei bastante pra ler esse livro, mas quando você para e pensa sobre como que é a história, sobre o contexto, sobre o que ele fala, você realmente fica pensando que esse livro é incrível. E ele é muito, muito bem feito. Tem personagens que aparecem lá no começo do livro, que vão aparecer de novo lá no final, e tudo isso tem uma importância. A história, como eu falei, ela é dividida em vários momentos, e esses momentos eles se interligam. E cada momento tem seu ápice, cada momento tem seu plot twist. Tudo isso foi muito bem construído pra realmente você abraçar essa história e você acreditar que isso pode acontecer. Eu falo bastante sobre relacionamentos em geral, porque tem o relacionamento abusivo, tem o relacionamento da mãe com o bebê que tá na barriga dela, tem o amor entre irmãos, tem o amor entre marido e mulher, tem o amor entre os amigos, enfim. Fala muito sobre isso e o como que você realmente precisa de alguém nesses momentos críticos da vida. E também fala bastante sobre a questão de você querer ser o líder e o como que você ser muito ambicioso pode te tornar uma pessoa ruim. E é um livro bastante legal. Eu só tive a impressão de que no finalzinho do livro as coisas começaram a ser bastante previsíveis e o que parecia que ia acontecer realmente aconteceu. e não tem muita surpresa, mas o final do livro é muito legal e fica muito em aberto pra realmente você debater e você ficar meio tipo, será que realmente aconteceu isso? Mas ao mesmo tempo também meio que se fechou, as coisas que tinham que acontecer aconteceram. Mas de verdade o que me conquistou nesse livro é que ele consegue ser tão complexo e tão grandioso que ele não te explica basicamente nada desse universo da doença, ele só te apresenta os principais pontos, que foi o que eu falei, mas ele também apresenta várias outras hipóteses do que pode acontecer se essa doença continuar se multiplicando, se ela continuar evoluindo. Tem umas outras questões relacionadas ao fogo que também são pouco exploradas, mas que ao mesmo tempo você fica questionando, porque ele meio que só te cita isso pra você ficar instigado e querer descobrir mais sobre isso. O cara criou basicamente o mundo inteiro vivendo essa doença. Eles citam como que tá essa doença em diversos lugares e criam as teorias, o próprio livro cria teoria do como que a doença começou e do como que pode ter uma cura, enfim, é muito legal. E acaba que é um apocalipse um pouco diferente, porque continua tendo tecnologia, continua tendo eletricidade, no caso em alguns lugares, mas ao mesmo tempo você vê que realmente tem essa divisão, e pode ser até uma metáfora pra vida, essa divisão entre as pessoas que têm a doença e as que não têm, porque as que não têm a doença continuam vivendo normal, vida que segue, continuam indo pro trabalho, continuam indo pra escola, continuam tendo tecnologia e informação, e as pessoas que têm a doença, elas estão basicamente vivendo na rua, fugindo das pessoas. Então realmente pode ser que isso seja uma metáfora, e se não for uma metáfora, acabei de criar uma aqui. E um outro ponto bastante divertido desse livro é que ele cita muitas coisas do mundo atual e do mundo da cultura pop. Aqui eu marquei duas vezes que ele citou Doctor Who, mas ele também citou outras duas vezes, é porque acabou o meu post-it, então eu não consegui botar. E ele também cita muito Harry Potter, cita vários famosos. A música, ela meio que controla a doença, então todos os momentos eles estão cantando pra eles não explodirem e não matarem as pessoas que estão ao redor deles. É um livro muito legal e eu tô muito curioso pra saber mais coisas sobre esse cara. É o mesmo autor que escreveu o livro Amaldiçoado, que virou um filme com o Daniel Radcliffe. Eu amei muito o filme, mas todo mundo o odiou, mas, né, vida que segue. E ele é um filho do Stephen King, então a gente já espera que seja uma coisa incrível, por ser filho do Stephen King. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!